EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny novamente, molecada. E estou aqui no anoitecer dessa semana, que é a primeira semana aqui da Casa dos Lobos jogando anoitecer aqui, que está da hora. E eu já vou gravar para vocês o loot da semana. Na realidade vai ser só os anoiteceres da semana que eu vou trazer para vocês agora. O semanal sempre vem uma área estranha e vem alguns itens, alguns engramas também, então não tem por que trazer para vocês. As raids também não sei se eu vou fazer mais, né? Porque só mais pode ajudar o pessoal aí, porque para mim não tem mais utilidade nenhuma. É que eu quero mais as armas novas, tudo novo é Casa dos Lobos, né? Vamos pegar as coisas novas, beleza? Essa missão do anoitecer que eu estava fazendo aí, eu estava fazendo com um personagem que é o meu titã, que está com o level mais baixo que os outros. Está no level 29, cara. Então, eu sofri um pouquinho para passar. Mano, porque não tinha arma boa. Eu não gosto de usar o aplicativo, pela verdade, para vocês, para transferir as armas de um personagem para o outro. Eu não uso o aplicativo. Eu prefiro ir até local, lá na torre para pegar, ou agora, no Recife, né? Então, eu, tipo, não acabei não indo. Mano, olha a arma que eu estava jogando, né? Pelo amor de Deus. A minha cocózinha, né? Mas fazer o quê? Mas eu vou brincar aí. Dificuldade é que eu gosto, então, tipo, foi difícil sim passar. Bem que os meninos estavam junto comigo, ajudou bastante aí, porque se fosse só por mim passar, estava lascado, beleza? Então, aí o loot do titã. Eu vou passar o loot também para vocês aí do caçador e do arcano, que o do arcano foi mais top de todos. A gente tem para o final. Eu até gravei o loot dele na live, cara. Eu estava fazendo a live e acabei gravando aí o loot, beleza? Esses dois que eu gravei foi pelo Char, porque meu agredito estava cheio. Eu consegui gravar só pelo Char. Como vocês viram ali, o que eu dropei? Dropei ali o peito da Alphalup e o amigo ali deu uma bota nova ali de caçador. Ele estava jogando com o arcano, a gente não teve como inspecionar depois, então eu não consegui ver essa bota ainda, porque é de caçador e ele estava de arcano, beleza? Aí é o loot do meu caçador, que eu estava indo no finalzinho da missão também. Aí foi mais suave para fazer, foi tranquilo, não foi difícil não, porque meu caçador está no 32, então foi suave aí, muito facinho passar o anoitecer. Embora achei muito fácil tudo na casa dos lobos, beleza? Embora eu não fiz os 35 ainda dos anciões, mas enfim. Aqui, com o nosso caçador aqui, eu consegui ganhar... Aí, os caras que pegam o loot bem melhor que o meu, mas fazer o que? A paciência e tempo, beleza? Ele ganhou aqui os itens aí do caçador dos anciões e o capacete ali também ganhou do caçador, beleza? Agora o loot ferradão que eu peguei aí está no finalzinho para vocês darem uma olhada. Olha isso, velho! O vídeo foi bem curtinho, eu não consegui mostrar muita coisa porque estava na live, mas está aí que eu peguei o capacete louco, beleza? Vamos analisar ele aqui para ver como ele está. E aí, molecada, como vocês viram, eu ganhei aqui o capacete do bode de ares aqui e vamos dar uma olhadinha o que é de bom nele, ou ruim, ou enfim, se ele é bom mesmo ou não, beleza? Estou aqui esquentando o furico aqui no gelo, só que não. Vamos aqui, inspecioná-lo. Capacete de ares ali, como vocês estão vendo. Ele é bem bacana, bem exótico mesmo, bem legal. Feio para burro, mas legal, né? Muito zoado, mas enfim, vamos que vamos aqui. A primeira aqui que eu não consegui upar ainda, todo ele, só consegui upar só o comecinho, mas está aqui, que restaura a sua vida após que você pegue um orbe de luz. Basicamente, muito bom, porque... Tipo, se você for fazer o... O pritão dos anciões, ou até as raids aí, as raids que você for querer fazer, ajuda bastante essa habilidade de você restaurar sua vida depois que você pega um orbe. É muito bom ter isso nos seus equipamentos, não importa o que seja, mas é muito bom. O outro aqui, que é saque do estudioso, que restaura a energia da sua habilidade quando você mata o inimigo com ataque corpo a corpo. Cara, é muito bom isso daqui. Também, vamos colocar aí mais no crisol, vamos dizer assim, porque vai ajudar você a regenerar a sua habilidade, que isso vai fazer muita diferença no crisol, principalmente, para você apelar um pouquinho, né? Com a bomba nova aí, que eu acho bem bacana usar lá. E aqui, força de ares, que aqui é o equipamento especial do capacete exótico, que aqui é a armadura aumentada a todos os ataques de corpo a corpo. Do andar e do vaco utilizam sugar vida a cada golpe, beleza? Então, quer dizer, tipo assim, tem uma habilidade do arcano, quando você bate, ele suga a vida do inimigo e recupera uma quantidade, é uma quantidade boa, mas não é completa. Eu não sei se esse capacete aqui, como eu não tenho habilidade ainda, vai upar tudo, sua vida de volta, ou ser só uma parte. Mas, mesmo assim, o tapa do arcano já é muito apelão, cara. Então, tipo assim, se eu upar pelo menos uma parte da vida e você estiver num lugar que você consiga bater em vários inimigos ao mesmo tempo, nossa, isso é uma vantagem super mítica dos infernos e apelona do caramba, principalmente no crisol, para fazer isso, mano. O corpo a corpo do arcano já é forte. Imagina só usando isso daqui, cara, deve ser muito fueda. Resumindo, é muito fueda. Eu gostei, sim, das habilidades dele, não sei se... Tipo, é boa, boa, boa mesmo. Só jogando mesmo para dar uma olhada como que vai ser. Vai ter que upar e sabe como o Exotic demora um pouquinho para upar, então tem que ter paciência e fazer bastante contrato para upá-lo, beleza? O vídeo de hoje foi esse daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, daquele like, aquele favorito. Vamos ver se continua aqui, que eu volto aqui com a série do Lute da Semana, que eu tinha parado, né, porque eu estava pegando só porcaria e eu estava com todos os itens já do jogo e agora não tem bastante itens novos, então provavelmente eu volto, sim, com vocês com essa série, beleza? Se vocês tenham gostado do vídeo, daquele like, aquele favorito de ser possível, se inscreva no canal, molecada. Valeu, falows e fui! Fui!